Departamento Auxiliar do Tribunal de Justiça e Sexta Câmara Cível passam a utilizar o selo digital. Além de agilidade, o novo processo garante também mais segurança e economia. O projeto piloto garante mais celeridade aos procedimentos necessários para a autenticação de alvarás judiciais, certidões e cópias de documentos e peças processuais emitidos pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. O Tribunal de Justiça, a atual administração, vem buscando melhorias contínuas no sentido de automatizar essas rotinas, de informatizar, buscando a celeridade na entrega da prestação jurisdicional. Além disso, o novo procedimento assegura mais economia aos cofres públicos, já que os selos físicos são adquiridos através de licitação. Mais segurança, uma vez que se trata de um papel moeda que representa os atos do Judiciário Mato Grossense e mais agilidade nos processos internos e elaboração de relatórios. A gente perdia muito tempo colocando selo, batendo carimbo, tirando as cópias necessárias para a fiscalização dos selos. Porque cada certidão expedida, eu tinha que expedir duas cópias. Uma para a fiscalização e a outra para a cópia de segurança do nosso sistema. Então, a segurança foi bem maior com esse novo sistema, porque agora você tem os próprios relatórios dos selos expedidos no sistema. Então, é mais fácil selo ele para todos. Ele não fica esperando no balcão para eu tirar a cópia, selar. A certidão foi expedida e ela já está pronta, é só entregar. Antes, os selos de papel, pagos e gratuitos, eram colados página a página, além da necessidade do carimbo de autenticação. Agora, a certidão ou qualquer outro documento que precisa ser autenticado, ganha um código no rodapé da página de três letras e cinco números, que é gerado automaticamente pelo sistema. O selo digital vai estar impresso ali na certidão e essa autenticidade vai poder ser conferida também por qualquer pessoa no site do Tribunal de Justiça. Então, isso dá uma segurança bastante grande para quem está recebendo esse documento com esse selo digital. Todos os atos autenticados pela Sexta Câmara Cível e pelo Departamento Judiciário Auxiliar já foram contemplados com o selo digital. E a partir do dia 8 de janeiro de 2015, as demais secretarias vão adotar a nova ferramenta. E a partir do dia 2129,